Música TV Câmara e Polícia Militar Hoje eu vou convidar você para que conheça mais o trabalho da Polícia Militar Para que entre nos quartéis da Polícia Militar Para que converse com os policiais militares que estão trabalhando Para que nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram Conheça mais o nosso trabalho Nos traga sugestões, nos traga críticas Se aproxime da Polícia Militar Traga seus filhos, seus netos Para conhecer os quartéis da Polícia Militar Polícia Militar, você pode confiar Música